Lembrando lá, Daniel, tem que dar preferência por questões que não foram feitas, porque as que já foram feitas são gravadas. E se tu não aprendeu na primeira vez que tu me viu fazer, provavelmente tu não vais aprender na segunda e na milésima, porque repetição não aprende, lembra? O que faz a gente aprender é a reflexão sobre o assunto, né? Então evitem pedir questões já resolvidas, mas eu resolverei, resolverei mais vezes, não tem problema nenhum. Não é porque eu não quero, tá galera, ou não gosto, porque eu dou aula de física porque eu sou apaixonado. É que, pela minha experiência, eu sei que é melhor do que ativar coisas novas. Então olha só, página 22, questão 1. Uma universidade está oferecendo três cursos de extensão para a comunidade externa, com a finalidade de melhorar o condicionamento físico de pessoas adultas, sendo eles A, curso de natação é o curso A, curso B, alongamento, curso C, vôleibol, vôleibol. As inscrições dos cursos se deram de acordo com a tabela seguinte, o cara fez uma tabela A, 9, B, aliás, apenas A, olha o perigo, cara, apenas A, apenas B, apenas B. A e B, 13, A e C, 8, B e C, 18, A, B e C, 3. Eu acho que, perto das questões que nós fizemos antes, a única diferença é que ele já deu apenas A, mas o resto está bem parecido. Analise as afirmações seguintes com base na tabela, com base nos dados apresentados na tabela. 1, 33 pessoas se inscreveram em pelo menos dois cursos, 2, 52 pessoas não se inscreveram no curso A, 3, 48 pessoas se inscreveram no curso B, 4, o total de inscritos nos cursos foi de 88 pessoas. Eu não vou conseguir tirar conclusões todas se primeiro eu não organizar os meus diagramas, né? E qual era o segredo para começar a fazer essa questão? Começa pelo miolo, de dentro para fora, bonito, 3. Concorda comigo? A e B. 13, né? Só que não é somente A e B. Esse A e B deve ter um ou outro ali que deve ter feito no C também, né? Certo? Então, ó, cuidado, se tivesse apenas A e B, eu vou dizer, pô, cara, só tem 13 aqui, ó. Apenas A e B. Concordam? Mas, esses caras também estão no A e no B, né? Então, 13 menos 3, 10. Que nem nós fazemos antes, né? A gente usava essa tecnicazinha. A e C, 8. A e C aqui tem que ter 8. 8 menos 3, 5. Finalmente, B e C. B e C ao todo? 18, né? Já tem 3 aqui. 18 menos 3, parabéns. 15. Porém, esses 9 já é apenas o A. Eu posso colocar direto, né, galera? Não faz sentido subtrair o 9, 10, 3 e 5, né? Até porque não ia sobrar nada. Apenas o B, 20. Apenas o C, 10. Agora vamos lá, agora que tá tudo completinho, eu posso analisar as afirmações. 1, 2, 3 e 4. 1. 33 pessoas se inscreveram em pelo menos 2 cursos. Pelo menos 2, tem esses caras. A e B. 5, A e C. 15, B e C. E tem os... Os parados por escorte, fizeram todos. 23, né? Opa! Olha o perigo. 10, 20, 33. Foi o que ele disse, não foi? Então, tu vê, teve toda uma interpretação pra gente poder discutir a questão, né? Não foi só a parte matemática, teve uma interpretação. 33 pessoas fizeram pelo menos 2, então eu peguei os caras que fizeram 2 e também peguei os caras que fizeram 3, pelo menos 2. 52 pessoas não se inscreveram no curso A. Eu vou pegar a galera que se inscreveram no curso A e vou somar as que não se inscreveram. 20 que escreveram só no B, 15, B e C, mais 10 no C. Concorda? Ficamos com 45. Ele havia dito 52 pessoas. Falso. Provavelmente se nós não subtrairmos, como a gente fez, e somar vai dar certo. Eles fazem de propósito, ou seja, pro cara errar do jeito que a galera é classicamente erra e bota um gabaritinho ali. Senão a pessoa acaba acertando mesmo não sabendo. Isso mesmo, senhor. Muito boa observação. 3. 48 pessoas se inscreveram no curso B. Vamos pegar o B e vamos somar tudo. 20 só no B, 10 A e B, mas se inscreveram no B, 15 B e C, mais se inscreveram no B, ele quer saber se se inscreveram ou não no B, e 3 se inscreveram no B também. Então ficamos com 8, 48. O que ele disse? 48. Verdade. E o número 4? O total descrito nos cursos foi 88. Vamos ver. 10, 20, 30, 40, 50, 60, mais 12. 72, ele havia dito, 88, ficou falso. Apenas a 1 e a 3 são verdadeiras, 1 e 3, letra B. Maravilhosa a questão pedida, estou orgulhoso, parabéns. A 6. Certo, eu vou aproveitar e fazer a 6 já, para depois a gente discutir a questãozinha que tu me pediu. Eu vou, na verdade, dar uma modificadinha para a gente não fazer essa questão idêntica que a gente já corrigiu. Eu vou dar uma modificadinha nela para a gente discutir. Então, olha só, galerinha. Página 23, questão 6. Muito boas as pílulas até agora, estou feliz, hein? Professor, na próxima, a próxima é esse negócio também. Caiu já a parte desafio, né? Só que a promessa foi, na próxima prova não vai ser desafio, vai ser paga a prova. Na outra é, geralmente eu faço isso. Eu faço isso. Para dar mais tempo do aluno poder ir se acostumando com a questão. É, eu vou dar um pouco da prova. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Questão 6 da página 23. Em uma turma de 40 alunos, sabe-se que 20% da turma já leu o livro Kinkas Borba. E 40% já leu o livro Dom Casmurro. Pode-se afirmar com certeza que algum aluno já leu os dois livros. Nenhum aluno leu os dois livros. Escolhidos 30 alunos quaisquer na turma, algum deles já leu Kinkas Borba. Mais de 20 alunos já leram algum dos livros. E lê para ele. Escolhidos 25 alunos quaisquer na turma, algum deles já leu Dom Casmurro. Pô, a questão é tão aberta, é com tantas possibilidades, os caras... Meu Deus, como é que eu vou fazer esse calço? O meu problema é que eu começo. E talvez, usando o diagrama de V, a gente consiga organizar a nossa mente. Uma turma, tinha lá o Kinkas Borba, um dos livros famosos aí, né? E o outro, Dom Casmurro, o nosso querido Machado de Assis. Bom, como eu gosto do Machado de Assis, cara? Como eu já li alguns livros dele, mesmo sendo antigo, né, cara? Como eu me divertia, dava de idealizado. Um dos livros dele que eu li, que eu achei o máximo, que é um livro curto, vale a pena tu ler se tu ainda não leu, é O Alienista. Dá para ler numa tarde, se tu te empolgar, tu lê numa tarde. E é assim, de cima e já de rir, cara. É inacreditável como é bem escrito. Helena. Eu chorei quando eu li Helena. Lucila. Eu chorei quando eu li Lucila. Tu vê, cara? O cara é foda, o cara é foda. Tem que ir, vale a pena, vale a pena. 40 alunos, somando os caras que leram os dois, os que leram só um e só outro, e os que não leram nenhum, a turma vai dar 40, não é isso? Só que ele só disse que tem 20% que leu Kinkas Borba, então eu vou chamar de X aqui. Se houver esse X, né? Se houver, eu ainda não sei. Então, 20% seria 20% de X, aliás, dos 40, né? Dos 40, 20% de 40 menos X, certo? Aqui, 40% leu Dom Casmurro, então vim 40% da turma, que é de quanto? Que é de 40 pessoas, que é de 40 pessoas, é assim que se calcula uma porcentagem, multiplicando, né? Se houver alguém, menos X. Peraí, 20%? 20% vezes 40, corta os dois zeros, dois zeros, dois zeros, dois zeros, quatro, oito, né? Oito menos X. 16, 16, 16 menos X. Tranquilo? E eu sei que esses caras, mais esse, mais esse, mais os caras que não leram nada, que eu não sei quanto é, vamos chamar de Y, esses caras que não leram nada, certo? Eu poderia escrever 8 menos X, mais X, mais 16 menos X, mais os caras que não leram nada, tem que dar, as 40 pessoas da turma. Mais X com menos X dá zero, 8 com 16, 24 menos X mais Y igual a 40. Dá pra achar o valor de X? Dá pra achar o valor de Y? Só se tivesse uma outra equação pra gente ir atrás disso. Então, o mais interessante de perceber, que a pergunta do amigo é perfeita, porque se nós formos simplesmente usar a técnica que eu ensinei, chega uma hora que não dá pra resolver. Então, vamos ter que interpretar pra poder matar a parada. Foi isso que eu te ensinei a fazer, teoricamente. Então, vamos ver. Vamos analisar com mais calma cada item. Algum aluno já leu os dois livros. Pode ser que esse X seja zero, não pode? Se esse X fosse zero, aqui seria 8, aqui seria 16, e aí daria até pra descobrir a galera que não leu. Então, eu não posso, eu não consigo afirmar se certamente existiu ou não existiu. Eu não sei, eu não tenho como saber. Algum aluno já leu os dois livros, eu não posso afirmar. Concordo com ele? Não tenho certeza. É possível que sim, é possível que não. Então, se a questão tem, pode ser que sim, pode ser que não, então eu considero falsa. Porque pra ser verdadeira tem que ter, tem que ser de certeza a verdade. Certo? Mas olha que bonita a questão, cara. Nenhum aluno leu os dois livros. Pode ser que o Y seja zero, aí daria até pra calcular o X, né? Mas pode ser que não. Como eu não posso afirmar, nem certamente que sim, nem certamente que não o índice se torna falso. Mas olha que sacana a questão. O Y é que não leram, né? Ficaram de fora, né? Mas daí não daria que vocês lerem, porque daí 8 mais esse não vai sair. Não, mas é de um X. Certo? Mas parabéns, garoto. É assim que se faz, raciocinando e interagindo. Nenhum aluno leu os dois livros. É possível. É possível. Aí, ó, perguntei, não interpretei errado, hein? Nenhum aluno leu os dois. Ou seja, o X pode ser zero, na verdade, ele tá afirmando. E na anterior, algum aluno já leu os dois livros. Aí é diferente de zero. Ou seja, a A estando falsa, a B automaticamente fica falsa. As duas estão linkadas, né? Ele não perguntou, nenhum aluno leu nenhum dos livros. Certo? Aí seria o Y, né? Nenhum aluno leu nenhum dos livros. Como interpretação, a leitura é importante disso. Letra C. Escolhidos 30 alunos quaisquer da turma, algum deles já leu Kinkas Borba. Peraí. Eu tenho 40, não é isso? Na turma toda. Eu vou escolher 30. Sobraram 10. Dentro desses 10, podem estar os 8 que já leram. Concorda comigo? Então, vou reler. Escolhido. Ah, só tudo me salvado aí. Muito obrigado. Professor, cabeça do vento, sempre esquece disso. Então, relendo. Escolhido 30 alunos quaisquer da turma, algum deles já leu Kinkas Borba. Eu não posso afirmar porque ao escolher 30 sobram e tem 8 que leram Kinkas. Vai que os 8 malditos que leram ficaram naqueles 10 que eu não escolhi. Então, eu não posso afirmar também. Tornou o item falso. E estávamos no caminho, né, cara? Porque eu vi ali que isso foi deciso aparentemente entre as duas últimas. Perfeito que foi. Mais de 20 alunos já leram algum dos livros. Aqui nós temos 16 menos. Aqui eu tenho 8 menos X. Dependendo do valor do X, pode ser que fique falso, né? Mais de 20 alunos já leram alguns dos livros. Vamos supor que aqui seja 8. Certo? Que é o máximo, né? Tu concorda que o X, o máximo do X é 8? Porque não pode ser negativo aqui, né? Aí ficaria assim se ali fosse 8. Aqui ficaria 0, aqui ficaria 8 e aqui ficaria 8. Aí só teria 16 caras que leram alguns dos livros. Então, tem a possibilidade de ser errada aquela letra dele. Tem uma chance de ser errada. Por eliminação parece aí, mas eu quero analisar ela e quero que seja, porque pode ter um erro a questão, eu posso ter errado em alguma outra. Escolhidos 25 alunos quaisquer da turma, algum deles já leu o Dom Casmurro. Se eu pegar 40 e tirar 25, sobra quanto? 15, mas olha a franzeleira. Com certeza um dos 25 tiveram que ler, porque só tem 16 que leram no Casmurro. E aqui só tem 15. Então, realmente, eu posso escolher do jeito que eu quiser. Se eu escolher 25, vão sobrar 15. Mesmo que os 15 tivessem o Dom Casmurro, um dos 25 tem que ter ele. Então, seguramente, a única alternativa correta é a letra E. Tu vê, cara, que foi muito menos conta que na primeira. Mas é uma questão muito mais difícil, porque ela envolve uma interpretação toda sacana ali, né, cara? Muito boa pedida, hein, cara? Adorei. A galera arrepentou nas pedidas. Tô muito orgulhoso. Queria que toda aula de apoio fosse assim. A galera me pedindo questões extras. Assim, até a galera que tá de casa que não veio, ao assistir o apoio, cresce junto com a gente. Vou discutir uma outra questão que vale a pena também, que já me perguntaram aqui.